A junta de freguesia urbana de Tomar está a proceder ao asfaltamento da estrada de Casal dos Matos, uma operação que tem estado a decorrer durante os últimos dias, num total aproximado aos 2 quilómetros. Este era um desejo antigo da população local, uma vez que a via em causa está mesmo em estado inapropriado. Augusto Barros, presidente da União de Santa Maria dos Olivais São João Batista, em declarações à ERTE, disse que o investimento anda na casa dos 50 mil euros, ao mesmo tempo que deu conta de outras prioridades futuras. Aquela estrada estava no nosso programa de ser asfaltada, mas ela foi muito desanificada com o problema de ter asfaltado aquela estrada que é a rua de Palaceiros, que passa ao pé da Quinta da Gracinda, em que o trânsito pesado de 40 toneladas e mais foram obrigados a ser desviados para essa mesma estrada que temos hoje a asfaltar. Conclusão, ela já não estava muito boa, com a passagem desses caminhões pesados, acabou por ficar completamente em estado intratável. E nós tivemos que arregaçar mangas e temos que fazer sacrifícios para que ela fiquesse asfaltada. São 1.800 metros, é uma estrada com 4 metros na sua maioria, não os lados alargámos porque a população contribuiu para que a gente nessas zonas pudesse alargar e colaboraram, financeiramente, mas a média dela, nela toda, é de 4 metros de largo. E tem 1.800 de comprido, portanto é uma estrada que fica um pouco dispendiosa. Em termos de investimento, era essa a minha questão seguinte, quanto é que vai ficar, mais ou menos? Aquela estrada, nesta altura, pelo orçamento dos 4 metros, ela estava orçada à volta dos 35 mil. Com as convergências que houve de entradas, alargamentos de alguns lados, que tem que ser pago agora, que vai ser feito um regio justamente dos metros, que foram a mais, porque o tratado só estava nos 4 metros da toda, mas a pedido da população, e visto que houve umas contrapartidas, nós tivemos que, em alguns lados, alargarmos mesmo essas bases e outros largos, onde os carros vão virar e isso tudo, portanto, é uma obra que vai ficar na casa dos 50 e tal mil. Esta é uma obra que não será a única, digamos assim, a Junta tem outras programadas, não? Sim, temos, e como digo, do lado de Santa Maria há estradas péssimas, do lado de São João também há, e nós, a primeira prioridade que vai ser, numa parceria mesmo com a Câmara, é ver se vamos tentar a Rua Nova da Matana. A Rua Nova da Matana é uma daquelas que, você sabe o que é, que ela dá acesso até ao Ponto dos Leitões, e que está em péssimo estado também, e é uma das prioridades que vai ser já a seguir. Isso será uma parceria Câmara e Junta, para ver se a gente consegue pôr aquela à estrada também em condições, que é à volta de 1 km e 200 metros, mais ou menos. Numa outra questão, a Junta está também envolvida hoje numa ação de limpeza, neste caso à entrada de Tomás, no Freixé, não é? Sim, há um caso que, também uma colaboração com a Câmara, acertámos agulhas porque, aqui há temos, fizemos aquela área do flecheiro, fizemos uma limpeza em cheio, que estava lá péssimo. Mas ficou aquela parte ao fundo, a entrada da cidade, que é onde vive a família Pascual, e essa parte aí tinha ficado para trás, porque tinha que ser com mais cuidado, tinha que ser com o pessoal a manusear certos materiais que lá estavam, e depois tinha que ser com uma máquina com calma e um caminhão para irmos tirando o que era para carregar e o que era para desviar dali. E hoje, acertámos esses trabalhos logo de manhã, é por todo dia que andamos lá, com uma máquina da Câmara e um caminhão e dois homens da Junta a fazer aquela intervenção, aquela limpeza. Há ali muito material, inclusive, que comparte algum risco também, não é? Há ali veículos, inclusive, naquele espaço. Tudo isso vai para onde? Aquela zona ali só tem uns veículos, tipo, motorizadas, que é do Pascual, que lá estão ao lado, o resto dos outros veículos foram todos retirados ali, dali não existe. Há um ou outro cá mais para cima, de resto as áreas de intervenção que nós estamos a fazer não é nessa parte onde estão os carros mais para interiormente. Ali onde era a antiga Serração da Pedra, aí é que se encontram alguns, mas na área que nós estamos a fazer intervenção de limpeza, aí não existe nada. Nós sabemos que estamos a fazer a limpeza pelo seguinte, a Câmara em si, o município quer arborizar aquela área ali, quer dar-lhe outra dignidade para que a entrada da cidade concentra ali e nasça nesse choque. E por causa da família Prescoal colaborou e compreenderam que de facto era verdade, que aquilo não estava assim bem, e foi essa a razão que nos levou a nós a fazermos esta intervenção em conjunto com a Câmara. É uma limpeza que se está a efetuar mais localmente, não é uma coisa de grande envergadura, mas é uma coisa que estava ali localmente, logo na entrada da cidade, que parecia muito mal. Era um mau cartão de visita logo quando chegava ali.